A paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Sueli Couto, aonde hoje, neste vídeo, você vai ficar com uma forte palavra com o pastor Couto sobre a vida é um vapor. E em seguida, fique aí com o apóstolo Carlos Alberto, com uma forte profecia. A paz do Senhor, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, mais um vídeo abençoado para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Muitas das vezes nós andamos angustiados, preocupados pelo dia de amanhã, mas a palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 4, meu amado, no versículo 14, o Senhor diz assim que a nossa vida é como um vapor, hoje ela está, amanhã não está. E nós nos preocupamos, fazemos tantos planos, nós devemos sim ter os nossos planos, mas nós devemos saber que o dia de amanhã pertence a Deus, o dia de amanhã pertence ao Senhor. A nossa vida é como um vapor, meu amado, que hoje está e amanhã não está. A palavra do Senhor no próprio vídeo de Tiago, no capítulo 4, ela diz assim, que nós devemos sim ter a sabedoria de dizer, se o nosso Deus permitir e se estivermos vivos ainda, porque o sopro de vida pertence a Ele, o sopro de vida é dEle, nós faremos isso ou faremos aquilo, meu irmão, minha irmã. Por isso, meu amado, aprenda a descansar do teu coração, aprenda a buscar a presença de Deus, meu amado, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, o dia de amanhã pertence a Ele. O que é hoje, amanhã não é. Lávia sub-dé-sia. Muitas vezes você pode estar aí preocupado, pode estar aí estressado, lá uma subcanto, pode estar aí até abalado espiritualmente ou emocionalmente por uma situação, meu irmão, minha irmã, sendo que a palavra diz que a nossa vida é como um vapor, hoje é, amanhã não é. E Deus manda te dizer, descansa teu coração, aprenda a descansar no Senhor, calama sub-dé-sia, porque todas as coisas são de acordo com a permissão dEle. É Ele, meu amado. Ai, camanto, o alaba sub-dé-sia. Ai, o sopro de vida é dEle, pertence a Ele, namanto, namara sub-dé-sia. Por isso o Senhor te diz, descansa teu coração, descansa tua alma, namanto, da errácia. Espera no Senhor, porque tudo vem dEle, namanto. Tudo é permissão dEle, calabre, assúria. Descansa teu coração, meu irmão, minha irmã. Coloca a tua saúde, coloca a tua vida, coloca o teu relacionamento, namanto, assúria. Coloca o teu casamento, o teu amanhã. Coloca todas as coisas na mão dEle, aguarde nele, espere nele, meu amado, namassúria. Porque tem coisas que nada nós podemos fazer, mas Ele pode fazer, namasub-dé-sia. Ele, amanto, te dá o sopro de vida. Ele te dá a sabedoria. Ele abre as portas. Ele te dá a estratégia. Tudo pertence a Ele. Tudo é dEle. Tudo vem dEle, meu irmão, minha irmã. Por isso o Senhor te diz, neste dia, nesta noite, nesta tarde, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas o Senhor te diz, descansa teu coração. Espera no Senhor, porque Ele é o Deus da providência. O sopro de vida vem dEle. Tudo vem dEle. Anabra sub-dé-sia. Por isso descansa teu coração. Aleluia. E espere nele, porque o dia de amanhã pertence a Ele. Em nome de Jesus. Descansa teu coração. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. No meio artístico, olha aí. Três grandes percas da Abadara Zébia. Que marcarão e apalarão de Comanassúbia. Pra saber que sou eu Deus. Que menemontre prai. E que nas minhas mães tuas saídas da vida e da morte. Nasce a Ndecamandôvia. Alabassúbia. Pessoas que estão se fiando nos seus valores. Se fiando naquilo que o seu dinheiro pode comprar. Mas não pode comprar a salvação. Nem a vida eterna. Olha aí. De Camandara Seremeneia. No blefácio comandou que eu sou. Eribindo a Bacéia. Pessoas que já foram contempladas. Que receberam o galardão da autoridade humana. Que já receberam uma poltrona de autoridade na terra. Serão destronadas de um dia para o outro. Porque eu Deus vou fazer o mover neste lugar. Ebalabalabasta, Camandávia. E quando se cumprir. Vós vereis que a minha palavra não cairá por terra. Porque eu sou o Senhor que vos falo nesta noite. Nepreploui. Arrabiandequece. Passa clamando minha fássia. Não vos turbeis. Nem vos preocupeis. Aqueles que estão na minha presença. Não temais. Será como o anjo que passou sobre a terra do Egito. Aqueles que são marcados pelo meu espírito de excelência. Aqueles que estão na minha presença. Fazendo a diferença. Nesse mundo corrompido. O meu anjo passará adiante. Ai, na que mão de plove sub de pai.